E aí pessoal, aqui quem fala Wesley, estamos aqui pra mais um vídeo do canal E nesse vídeo eu vim aqui pra jogar mais uma partida contra o meu amigo Vinícius Vinícius, se você estiver vendo esse vídeo aqui, eu queria mandar um abraço pra você E todo mundo que tá vendo, já vão deixando seu like, se inscrevendo no canal E se você quiser jogar contra mim, meu nome é WesleySFC Tá debaixo desse hominho aí que tá de boné, ó Agora tá lá no placar meu nome, ó Se você quiser, tiver dúvida em inscrevê-lo Já tá um A0 aqui pra mim É... Eu coloquei no item aleatório, valeu, nos 5.000 Vamos ver o que ele vai fazer Nossa, tomei gol Nossa, que vacilo, velho Mano, que bola Ah Item invisível Nossa, ele perdeu o gol ainda Que isso, mano Olha o gol contra que ele fez Ah, ele trocou meus movimentos Vagabundo Não, não, não Não sai não, goleiro, por favor Isso Ah, que merda Nossa, consegui tirar ainda Ah, não, mano Ele empatou Como eu tava falando aqui, ó Eu já coloquei Três partidas E quem ganha E vai... Vamos disputar as três, né Pra ver quem vai ganhar, né Porque nos últimos... Nos últimos episódios Eu só tava colocando de duas partidas E não tinha um ganhador Nossa, ela fez o gol Fiz o gol, entra Ah, merda Ah, a internet dele tá dando problema Chuta pro gol Gol Tá lá, moleque Empatei Três a três, meu amigo Agora eu tenho uma chance de fazer gol Ah Só que não Ele acabou de diminuir o... Mano Ah, não Ah, não, juiz Por quê, mano? Eu tava indo lá pegar a bola Troquei os movimentos dele Bati Bati de novo Gol do empate 4x4 Ó Bola de ouro, hein Ah, não Não Tem que esperar o goleiro desse aí Porque senão não vai dar pra fazer gol Com o goleiro não dá Só quando tiver o gol grande Vamos ver O que que ele vai fazer Peraí, mano Cabecear aqui Tira a bola Quem fizer ganha, hein, pessoal Bola de ouro Ah, bosta Ele fez 5x4 Perdi Nossa, que raiva desse comercial que aparece Se desse algum dinheiro Eu ia até ficar feliz Acabei de perder 5 mil Mandar ficar quieto aqui Por quê? Eu ainda posso virar, hein Tem ainda mais Dois jogos Porque são três partidas Mandar uma boa sorte pra ele Vamos lá Vinícius Eu vou acabar com você agora Ah, ele aumentou meu gol Que bosta Nossa, fiz o gol Fiz o gol, mano Ah, não é possível Ah, não é possível E ficou pulando que nem um besta na minha frente Aê, fiz o gol 1x0 Troquei os movimentos dele Vou fazer Ah, não Juiz Ah, não Foi o juiz, não Foi ele mesmo Que me congelou Deixa eu pular aqui Pra bater Não Olha o gol Tá lá De cobertura De cabeça Mudei de novo O movimento dele Bati Nossa Olha o gol Olha o gol A bola vai entrar Ah, tá lá, moleque 3x0 O jogo tá virando, hein Vinícius Vai segurando Olha o gol Vou fazer mais um Vou ficar pressionando ele aqui Vou dar um monte de cabeçada Não dá pra dar a cabeçada contra o gigante Nossa, que merda Ah, tá lá, seu palhaço Você pensou o que você ia fazer Só que não Aí troco meus movimentos Mas eu sei movimentar Com os troços trocados também, hein Fih Aí Voltou meus controles normalmente aqui Mais um 5x0 Será que eu vou conseguir ficar assim e tomar gol? Vou ver se não desafio tanto Mas Se eu conseguir, hein Meu amigo Eu acho que eu vou conseguir Ah, não Por um segundo Que eu não fico sem tomar gol Em uma partida, mano Cê é louco Nossa Foi por pouco, mano Ganhei 5 mil Ha Mano Vou rir dele aqui E bora pra última partida Tá 1x1, né E quem ganhar essa Vai conseguir Ser o campeão, né Ganhar Vou rir dele aqui Ha Vamos lá Valendo mais 5 mil Eu não vou perder de novo Esse 5 mil Nossa, ele acabou de ficar grande E complicou Ah, merda Tomei gol Nossa, não adiantou nada o goleiro Ah, mas eu acabei fazendo gol aqui Aí, tô com o goleiro lá Vou roubar a bola dele Tira o goleiro Tira daí Passa pra mim Não Ah Que bosta, mano Me desempatou Vou ficar invisível aqui E tá lá, moleque O invisível eu te dou aqui 2x2 Ah, ele diminuiu o gol dele Sem graça Tirei Ah, não O juiz me congelou Que bosta, mano Ah, juiz Vai se foder, mano Olha o gol Ah, tá lá O gol dele cresceu bem na hora da bola entrar Aumentei o gol dele Nossa Eu não esperava essa bola Essa bola rápida Nossa, os dois congelaram Não, 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 não Ele tá congelado É minha chance de fazer Bati Que bosta, mano Ele ficou chutando que nem um besta Lá pro gol Pra quebrar Ah O gelo Tirei Cabecei Ah, não A bola entrou Que merda Ah, tô congelado Não, 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 não 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 Não, não entra Não Tira Isso O que aconteceu? Ah, merda Perdi 5 mil Não adiantou nada Eu ter conseguido Que 5 Acabei de perder ele de novo Mas é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixe o seu like Se inscreva no canal E Se você quiser jogar contra mim É só chamar lá Só pesquisar lá Sabe onde você vai pra pesquisar? Vai aqui na página social E vai nesse Aqui em cima Na Do lado direito Nessa lupa aqui, ó Você pesquisa meu nome aqui, ó Wesley SFC Pronto Aí você coloca pronto ali Eu não vou pesquisar Porque eu vou pesquisar eu mesmo Não vai ter sentido isso Vamos gerar a roleta aqui pra terminar o vídeo, ó Vem diamante Vem diamante Vem diamante Por favor, vem diamante Vai vir diamante Ah, não vem não Vem 48 mil Tá bom demais Então vamos com isso por aqui Até o próximo vídeo E Falou